Eu sei de cor a cor do teu vestido Eu sei do tom que alegra o teu ouvido E sei que em dias de chuva Teus olhos chovem escondido Eu sei que tudo acontece e isso também passa No mundo de gente grande a vida é tão sem graça O mesmo vento que te sopra leva o meu telhado Frágil amor, bastão sopro, coração quebrado O que somos e o que fomos afinal O amor é um instante, a despedida é igual O amor é um instante entre o beijo e o tchau O amor é um instante Um instante legal O amor é um instante, a despedida é igual O amor é um instante entre o sim e o tchau O amor é um instante, a despedida é igual Eu O mesmo vento que te sopra leva o meu telhado Frágil amor, frágil amor, bastão sopro, coração quebrado O que, o que, o que, o que somos e o que fomos afinal O amor é um instante, a despedida é igual O amor é um instante entre o beijo e o tchau O amor é um instante entre o beijo e o tchau O amor é um instante entre o beijo e o tchau O amor é um instante Um instante fatal Eu